O número de divórcios cai 22,4% no estado de Rondônia durante o ano de 2020, início da pandemia de coronavírus. Naquele ano, foram concedidos 3.827 divórcios em primeira instância ou por escritura no estado. Antes, 2.969 divórcios concluídos em 2019. O levantamento é da pesquisa de registro civil feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A queda de 22,4% no número de divórcios acontece em um cenário extremamente atípico, com varas judiciais fechadas durante boa parte de 2020 por causa da pandemia, empacando pedidos e julgamentos dos processos de separação. A pesquisa do IBGE observou que 11,1% dos divórcios registrados em Rondônia no ano de 2020 tinham mais de 26 anos de casamento. Outros 8,4% dos casais se separaram antes de dois anos de matrimônio e 8,3% tinham um ano de união civil. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Genzen para o jornalismo da SIC-TV.